Uma das heroínas mais importantes das histórias em quadrinho ganhou uma exposição em um shopping de Santos. Confira na matéria de Ione Furukawa. Há mais de 40 anos, os fãs da Mulher Maravilha esperam por um filme sobre a história da personagem. Nessa semana, o longa da maior heroína do universo DC Comics foi lançado nos cinemas do Brasil. Pensando nisso, uma exposição tomou conta do primeiro piso desse shopping no Gonzaga, em Santos. Além das miniaturas e fantasias, a principal heroína das histórias em quadrinhos da DC ainda vem acompanhada de frases sobre o empoderamento feminino. Todo esse empoderamento que está no auge de todos os assuntos, né? Então, o poder feminino, né? Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável de trazer essa exposição com as imagens, com os bonecos, os personagens. Então, assim, a gente mostra uma releitura de várias fases e épocas da Mulher Maravilha. A fama da heroína é tão grande que encontramos até uma pet maravilha por aqui. Ela tem várias roupinhas, fantasias e tal, então essa é mais uma para agregar ao vestuário dela, que ela tem um armarinho também. Na mostra, também é possível comprar as roupas para os pets e fantasias de Mulher Maravilha de todos os tamanhos. A exposição fica até o dia 11 de junho, no Pátio Poranga, no Gonzaga, em Santos. O endereço é Avenida Ana Costa, número 465. O horário é das 10 da manhã até as 10 da noite. Minha filha, quando me disse hoje de manhã, mãe, passa lá, que você vai amar e realmente adorei, adorei.